Agora sim, vamos atualizar o mercado da mandioca com o apoio do Simp e a BAM. Mercado de mandioca. Oferecimento Simp e a BAM. A última semana foi de maior liquidez no mercado da fécula, isso ocorrendo em um cenário de demanda mais fortalecida. Ainda que a produção venha caindo nas últimas semanas, observamos um interesse maior de comercialização pela indústria de fécula, porém, mediante valores mais elevados. Do lado dos compradores, por sua vez, nós tivemos uma maior atividade, uma vez que muitos já se pensam nas programações de último trimestre, outubro a dezembro. Uma demanda bastante distribuída entre os vários agentes compradores, mas, de certo modo, concentrada nos segmentos industriais, principalmente no setor de amidos modificados. E uma boa parte desse cenário se atrela à melhor atividade econômica, uma vez que houve vários dados positivos, referentes a julho principalmente, seja dados de consumo no varejo, dados de produção industrial. Enfim, com essa maior demanda, o preço médio da fécula subiu 2,9% na semana passada, com a saca comercializada na média R$ 84,56. Em Mato Grosso do Sul, com uma demanda bastante fortalecida, inclusive para exportação, a alta da semana passada foi de 4,8%, com a saca em R$ 85,63. No Paraná, a valorização semanal foi de 2,7% e média de R$ 79,28 por saca de 25 kg. Já no oeste do estado de São Paulo, o mercado teve uma liquidez pouco menor e, consequentemente, a média valorizou-se leve 0,6% a R$ 79,28 por saca de 25 kg. Bom, o mercado de farinha teve uma semana de um pouco mais de movimento, mas ainda muito aquém do que se espera. Isso se atrela a uma diminuição nas vendas do varejo, ou seja, o varejo não está consumindo e o atacado, de certo modo, ainda abastecido. Mas, ainda assim, houve uma leve alta de 0,5% no preço da farinha fina, a R$ 118,07 por 50 kg. E, no caso da farinha grossa, a elevação foi de 0,9% para R$ 96,03 por 40 kg. No mesmo tempo, o preço da mandioca posta farinheira subiu 0,05% a R$ 0,94 o grama. Vale destacar que, nas últimas quatro semanas, o preço da mandioca para as farinheiras subiu 10,3% e as farinhas finas e grossas tiveram a elevação de 4,1% e 5,8%, respectivamente, o que indica uma margem mais reduzida para essas indústrias. Enfim, brevemente voltaremos aí com mais informações sobre os mercados dos derivados da mandioca. Mercado de mandioca tem o apoio do SINP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e DABAN, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. Mercado de mandioca